Especialista em Coaching Executivo pela Associação Espanhola de Coaching Professora da ESSAD Universidade de Barcelona Ela é Leila Navarro Chamo você de poderoso e poderosa o tempo inteiro que tem o poder da escolha De ser feliz ou não, de ser rico ou não, de aprender ou não, de conseguir chegar a atingir a sua neta ou não O interesse é o que eu estou fazendo aqui agora Essa aqui é a melhor palestra que eu estou dando na minha vida E eu cheguei à conclusão que nós nascemos para ser feliz E eu quero ter momentos felizes na vida Sem peso, se não deu certo, você aprendeu E que esse jogo vira a roda e toca pra frente Então quando você entende o que você é, o que você não é, o que você tem, o que você não tem Se sabe o que você está, a coisa funciona Bem-vindo ao século XXI É um mar de oportunidades, um oceano de possibilidades de andar com certeza Nunca foi tão importante nós, como vendedores, desenvolvemos o que? A nossa autoconfiança, a nossa autoestima, a nossa autodisciplina No mercado empresarial, me chamam de Viagra Empresarial No mercado empresarial, me chamam de Viagra Empresarial No mercado empresarial, me chamam de Viagra Empresarial No mercado empresarial, me chamam de Viagra Empresarial